A gente vai voltar a falar sobre a paralisação dos servidores da CONCAP em Florianópolis. A Grazi tem informações atualizadas pra gente, né Grazi? Boa tarde novamente. É verdade, Karen. Agora há pouco nós conversávamos sobre a paralisação, inclusive uma audiência que aconteceria hoje à tarde, um julgamento no Tribunal Regional do Trabalho. A gente está em contato tanto com a Prefeitura quanto com os servidores e os servidores nos informaram então que esse julgamento foi suspenso, cancelado nesse momento, porque a Prefeitura pediu uma audiência de conciliação com o sindicato e nós voltamos a falar então com a Prefeitura que confirmou. Então eles voltam ao trabalho, a paralisação aconteceu hoje pela manhã, mas agora através de uma assembleia eles decidiram voltar ao trabalho e por enquanto esse julgamento está suspenso porque a Prefeitura deve fazer então uma audiência de conciliação com os servidores. Então pode voltar a colocar o lixo na rua porque a CONCAP deve voltar aos trabalhos hoje à tarde também no período noturno, viu? Excelente notícia pra toda a população, né Grazi? A gente espera que as coisas possam ser resolvidas de outra forma quando essa audiência voltar a acontecer porque a população e a cidade perde muito toda vez que esses profissionais incríveis, que são fundamentais pra gente manter nossa cidade limpa e organizada, toda vez que eles param a cidade e a população perde muito. Então tomara que isso não aconteça quando a nova audiência for marcada. Obrigada, tá? Até mais. Gente, vamos mudar de assunto porque olha, não sei se você sabe, mas mais de três casos de stalking são registrados por hora no Brasil de acordo com um mapeamento que é inédito, feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 27.700 casos de perseguição foram registrados no ano de 2021 pelas polícias em 22 estados brasileiros. Mas afinal de contas, o que é crime de perseguição? Vamos entender melhor o que é isso? Eu vou conversar agora com um advogado que é especialista no assunto, o Carlos Augusto Ribeiro. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Carlos, explica pra gente o que é exatamente um stalking? O que é stalkingar uma pessoa? Exatamente. Esse crime foi promulgado no ano passado, em 2021, e ele prevê que aquela pessoa que por qualquer ato, seja por meio digital, seja por meio físico, promova qualquer tipo de atentado à liberdade ou a privacidade de outra pessoa, comete o crime de stalking, o crime de perseguição. Está previsto lá no artigo 147-A do Código Penal. E aí nós temos várias situações que podem ser enquadradas no crime de stalking. Por exemplo, aquela pessoa que está inconformada com o término de um relacionamento e se vê, e acaba perseguindo, acaba efetivamente violando muitas vezes a privacidade e a privacidade e a liberdade daquela outra pessoa com o qual tinha um relacionamento anterior. Isso é muito comum hoje em dia, seja por meio físico e seja por meio também digital, o crime pode ocorrer. A pessoa que se sentia ameaçada por algumas dessas situações que você menciona, tem que procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. E o que acontece após isso? Exatamente. A pessoa faz o registro da ocorrência na delegacia. Hoje, se, por exemplo, se tratar de uma vítima mulher, pode fazer o boletim de ocorrência já na delegacia que combate crimes contra mulheres e idosos, as DPCAMs aqui em Santa Catarina. Mas, se, por exemplo, for a vítima também que é possível de outro gênero, gênero masculino, pode fazer em qualquer delegacia que será distribuído para a regional competente. Após isso, os fatos serão apurados pelo delegado, pela autoridade policial e serão remetidos para o Ministério Público para que possa promover uma denúncia e, assim, iniciar o processo criminal em relação a esse crime. Lembrando que esse crime só se procede mediante representação. Ou seja, a vítima precisa constar, já no boletim de ocorrência, já nas suas declarações, que deseja representar criminalmente aquele que é o seu perseguidor. É importante também, de repente, fazer print, né? Vai fazendo print das conversas, das mensagens, da ameaça, inclusive print do perfil da pessoa que está te fazendo esse tipo de contato, esse tipo de ameaça, até porque muita gente acaba usando o perfil fake, mas uma hora ou outra aparece de novo e lá na frente a polícia consegue cruzar as informações e chegar na pessoa que está cometendo o crime. Exatamente. Hoje a polícia, ela possui um arsenal de instrumentos que podem identificar aquela pessoa. Por exemplo, apesar de existirem perfis fakes, é possível a polícia quebrar, em alguns casos, até o sigilo em relação ao IP para saber de onde aproximadamente foi brotada aquela informação, aquela mensagem aí se chegar no autor desses fatos. É importante, existem também várias ferramentas aí à disposição na internet que conseguem validar e dar integridade a essas provas que serão coletadas pelas vítimas, de modo que você não precisa também esperar a polícia em relação à conservação dessas provas. Você mesmo pode fazer, tira os prints, procura esses sites que validam essas provas e já deixa tudo armazenado para entregar à autoridade policial quando conveniente. Perfeito. É sempre bom a gente destacar isso, né, Carlos, porque às vezes as pessoas acham que atrás de um perfil fake elas estão escondidas, mas não estão. Existem ferramentas, mecanismos, sistemas capazes de identificar quem são essas pessoas, quem são os criminosos e uma hora ou outra de algum jeito pagam pelo crime porque é isso que acontece. Então, se você está passando por uma situação, está com medo, não tenha medo. Faça print de tudo e denuncie. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Olha, a expectativa está grande para a abertura do Santuário de Nossa Senhora de Irludes do Louvor em Ituporanga, no Alto Vale. Daqui a duas semanas ele vai estar aberto. A imagem da santa, a cruz panorâmica e o terço gigante que podem ser vistos dos quatro cantos de Ituporanga são os principais atrativos do santuário. Tudo aqui é grandioso e impressiona quem chega. O investimento é particular. O idealizador, o empresário Silvio Prim, que quer deixar um legado à comunidade inspirado em sua fé. Por isso eu fiz isso aqui. Ficou maior do que eu pensei e talvez maior do que muitas pessoas sonharam e nunca nem sonharam ter isso aqui em Ituporanga que temos hoje. Com toda a infraestrutura, o complexo religioso pode ser considerado um dos maiores do país. Tudo foi projetado em detalhes para incentivar a fé e a devoção. Quem quer fazer peregrinação? Temos uma escadaria com 460 degraus. Nessa escadaria estão distribuídos os 12 apóstolos, eles foram distribuídos em patamares conforme eles foram convidados por Jesus Cristo. E a gente tem uma gruta também aqui que simboliza o encontro de Jesus Cristo com a Boa Samaritana. Além da Santa Bernadete, que a gente simboliza também o encontro de Nossa Senhora de Irludes com a Santa Bernadete. Além de todos esses atrativos religiosos, o santuário vai contar também com algumas lojas e uma ampla praça de alimentação para recepcionar bem os visitantes. A abertura para visitação vai ser no dia 16, um sábado. Será um fim de semana festivo e com uma programação religiosa realizada em parceria com a Igreja Matriz de Ituporanga, a Diocese de Rio do Sul e a Administração Municipal. Além da taxa de R$ 30,00 para entrada e R$ 10,00 para estacionamento, também foi estipulado um valor para o visitante que quiser subir na cruz panorâmica e apreciar a imagem da santa bem de perto. Segundo a direção do santuário, já há várias excursões programadas que só aguardam o sinal verde para visitar Ituporanga. A expectativa é de receber fiéis de todo o país a exemplo do que acontece em complexos religiosos semelhantes. A nossa vida é muito curta aqui e Deus nos coloca aqui para a gente fazer alguma coisa de bom. Eu acredito que nós não podemos ir embora aqui dessa terra sem deixar algo. Eu vou deixar o santuário e eu acredito que cada um de vocês e cada um que está me ouvindo vai deixar algo. Depende de cada um. O que quer deixar? Uau! Cheguei a ficar arrepiada com essa mensagem linda. Muito bom. Gente, olha só, Santa Catarina está sediando um rali que vai passar por quatro municípios do estado e vai movimentar a economia da região. É o Trans Catarina que vai movimentar o turismo de aventura catarindense que inclusive vem atraindo cada vez mais visitantes para várias cidades do estado. Neste ano, Fraiburgo é o ponto de largada e Jaraguá do Sul vai marcar o encerramento da aventura que começou ontem e vai até o dia 9 de julho. Canoinhas e São Bento do Sul são as paradas intermediárias e a caravana com participantes de todo o país movimenta a rede hoteleira e de alimentação. Aliás, consome também produtos locais e gera visibilidade nacional, o que acaba atraindo mais visitantes. O Trans Catarina é um evento de rali que já consta no calendário nacional, off-road, e acontece em Fraiburgo por 14 anos. O município preza em manter esse evento aqui. Tem um movimento econômico importante para o município, cerca de 250 a 300 mil reais por dia. Os hotéis ficam 100% ocupados. Ele tem impacto regional, não só na rede hoteleira aqui da cidade, mas como em municípios vizinhos. Para a gente ter uma ideia, três meses após a realização do evento, a realização do próximo ano, nós já temos uma reserva que ocupa praticamente 80% dos leitos, já estão reservados para o próximo ano. As atividades que envolvem o turismo de aventura estimulam os participantes para que tenham consciência ambiental e social com exigências como não degradar a natureza e não interferir no local. O Trans Catarina também apoia causas e projetos sociais, sendo definido como rali da inclusão. O evento agrega muito para a cidade, contribui com a cidade. Desde as primeiras edições, a organização, a comissão organizadora institui como inscrição a doação, por parte dos participantes, de alimentos não perecíveis. Esses alimentos são doados a entidades e instituições da cidade. Cerca de 12 toneladas de alimentos foram arrecadadas por edição, nas últimas edições, não vai ser diferente nessa. Esses alimentos, inclusive, parte deles é adquirido na cidade, os competidores compram aqui quando chegam, então movimenta economicamente e ainda há uma doação importante para essas entidades. É um evento que vai injetar um valor muito significativo diretamente na economia local, no comércio, ramo atelheiro, lavações, gastronômico, 300 carros e mil pessoas de diversas regiões do Brasil. Eles poderão conhecer a cidade e ter a oportunidade de viver já agora. É a maior festa de pera do sul do Brasil. Nós temos aí várias categorias que vão estar competindo, categorias que estão organizadas em 7 ou 8 comboios, que vão estar saindo de Friburgo no dia 6 e vão estar chegando em Jaraguá do Sul no dia 9. Quando o assunto é turismo de aventura, a Serra Catarinense já virou uma das grandes referências. E nesse caso, a cidade de Urubici está entre as que mais se destacam. A gente já atendeu 36 países aqui, a gente entende que o turismo de aventura proporciona riqueza em todas as camadas, todos os modelos de negócio, né? É um modelo de turismo que valoriza a cidade, valoriza as pessoas e principalmente os patrimônios naturais. O segmento turismo de aventura possui atualmente características de mercado próprio e diferentes oportunidades de negócio devido ao crescimento que vem adquirindo. Estima-se que o aumento dessa prática seja de 20% a cada ano, de acordo com dados da Organização Mundial do Turismo e da Sociedade Internacional de Ecoturismo. Nós encontramos em Santa Catarina um dos maiores cases de turismo de aventura. Turismo radical, esportes radicais, enfim, balonismo, a Transcatarina, rotas turísticas, os maiores cânions da América Latina, Geoparque Mundial da Unesco. Tudo isso é Santa Catarina, é falar do destino mais completo do Brasil, geração de emprego e renda nos 295 municípios. E uma coisa é fato, quem se aventura por aqui, não esquece e nunca vai. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. É sério, depois de dois anos eu finalmente me sinto em vivo, velho. Foi louco, eu tô emocionada. Que a vida é igual esse salto aí, mano. Acho que tá aí, tu tem que se jogar, passar rápido, tu tem que aproveitar. E acho que se tu é uma pessoa boa, velho, no final da semana. Uau! E aí, tem coragem? Sou doida pra saltar desse pedo, só não sei se na hora eu não iria amarelar. Um dia eu vou descobrir, um dia eu vou lá pra descobrir. Gente, obrigada por sua companhia, vou encerrando a Se Acontece por aqui. Mas amanhã eu tô aqui ao vivo pra te encontrar de novo, tá? E a gente encerra aqui, ó, com imagens ao vivo da capital catarinense, Florianópolis. À direita do vídeo as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. E à esquerda do vídeo a nossa linda ponte Ercílio Luz. Obrigada por sua companhia. Até amanhã. Tchau!